Que fim levou! Oferecimento Lupo há 90 anos fazendo parte da sua história. E gerou vital. Viva seu dia! No início era um homem, Henrique. Ele comprou duas máquinas e começou a produzir meias. Essas máquinas nunca mais pararam. Nascia Lupo. Com o tempo, Henrique fabricou mais do que meias. Fabricou histórias. Como a do Luca. Enquanto ele ganhava no futebol usando a sua meia da sorte, a Lupo era a primeira a usar o revolucionário fio nylon. Ou o Sandro, que fez a maior bola de meia do mundo e ficou de castigo bem na época que a Lupo teve a sua expansão industrial. E a Denise. Ela usava cabelo repicado enquanto a Lupo lançava a meia da lupa. São muitas histórias. Quando bebês nascem, crianças vão à escola, pessoas casam. Em todos esses momentos, a Lupo está presente. São 90 anos produzindo o que todo mundo usa. 90 anos fazendo parte da história de cada um de nós. Sessão que FI levou, meu amigo, pra você, o jogador de ontem, como está hoje. Ademir, ex-volante do Cruzeiro, do Internacional e também da Seleção. A Thier Jorge Cury, o maior presidente da história do Santos. Carlos Argente Pereira, um grande Santista. Sérgio Arlindo Cerávolo Pauliello, é, o homem que fez o ginásio Milton Neves em Muzambinho. Primo do nosso querido Pedro Luiz. Luiz Carlos Vink, lateral direito. Como é que era, como é que está. Olha o Berica, o baiano do Flamengo. Paulinho Carioca, lembra dele? Grande Paulinho. Tostão, a inteligência do futebol. Túlio Maravilha, já fez 70 mil gols. E aí, gostou? Temos mais milhares de jogadores na sessão que FI levou de miltonneves.com.br.